O que vamos fazer neste vídeo é usar o conhecimento que temos sobre polinómios, como os manipular, e aplicar também o que sabemos sobre igualdade de polinómios, que corresponde a ter dois polinómios iguais, ainda que às vezes escritos de forma diferente. Dizemos que estamos perante uma igualdade de polinómios, quando isso é verdade para todos os valores da variável. E vamos usar todo este conhecimento, todas estas competências, a fim de provar algumas propriedades e relações entre números. Então, vou começar por escrever aqui alguns números inteiros. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E agora aqui embaixo vou escrever o respectivo quadrado destes números. Então, será a sequência de quadrados inteiros. Será 0², que é 0, 1², que é 1, 2², que é 4, 3², que é 9, 4², que é 16, e 5², que é 25. E, naturalmente, que é possível continuar em qualquer um destes casos. A primeira coisa que quero que pensem, antes mesmo de escreverem um polinómio que relacione estes números, gostaria que olhassem para esta sequência de quadrados inteiros. e verifiquem se encontram algum padrão no que respeita à diferença entre os sucessivos termos da sequência de quadrados. Muito bem. Agora vamos pensar sobre isto juntos. Então, para ir de 0 a 1, adiciona-se 1. E para ir de 1 a 4, adiciona-se 3. Para ir de 4 a 9, adiciona-se 5. Para ir de 9 a 16, adiciona-se 7. Parece que temos um padrão aqui. À medida que avançamos nos sucessivos termos desta sequência de quadrados, de números inteiros, estamos a adicionar números impares de forma crescente. Então, suponho que, se adicionar 9 aqui, que é o número impar seguinte, vou chegar a 25. E é, de facto, esse o caso. Então, vamos testar. Se adicionar 11, qual será o próximo quadrado a que chego? Chegamos a 36, que é o quadrado de 6. Muito bem, funciona. Mas como é que podemos ter a certeza de que isto é sempre verdade? De que nunca falha? Bem, uma maneira de fazer isso é pensar de forma geral. E é aí que o nosso conhecimento matemático sobre polinómios vai ser útil. Então, vamos percorrer novamente todos estes números e olhar para eles de forma a generalizar. Portanto, temos o número n e depois o número seguinte. Aqui, neste caso, o número seguinte vai ser sempre n mais 1. E, em seguida, se pensarmos nos termos correspondentes da sequência de quadrados de números inteiros, isso será... Bem, isso corresponde a fazer o quadrado a cada valor n. É isso que nos faz chegar ao seu quadrado. aqui é n ao quadrado e quando temos n mais 1 será o quadrado de n mais 1. Ou seja, n mais 1 ao quadrado. Agora, vamos ver se conseguimos pensar sobre o que é que é a diferença entre estas duas coisas e generalizar. Por exemplo, a diferença entre 25 e 16 é 9. A diferença entre 16 e 9 é 7. Então, generalizando, agora vamos pensar sobre o que é a diferença entre n mais 1 ao quadrado e n ao quadrado. E como é que vamos escrever isso como um polinómio? Bem, isto é apenas n mais 1 ao quadrado menos n ao quadrado. E agora vamos ver se conseguimos reescrever isto, se conseguimos manipular algebricamente isto para que possamos chegar a uma igualdade polinomial que descreva este padrão que acabámos de ver. Então, o que vou fazer é apenas desenvolver este n mais 1 ao quadrado aqui. Então, isto corresponde a n ao quadrado mais 2n mais 1. E depois temos este menos n ao quadrado aqui. Deixem-me escrevê-lo. Menos n ao quadrado. Verificamos que estes dois termos são simétricos e como tal cancelam-se. E, sendo assim, podemos reescrever tudo o que temos aqui como n mais 1 ao quadrado menos n ao quadrado. Isto vai ser igual a 2n mais 1 para qualquer número inteiro n. Portanto, isto corresponde à diferença entre os sucessivos termos na sequência de quadrados de números inteiros. Bem, para qualquer número inteiro, o que é que 2n mais 1 vai ser? E aqui, especialmente, estamos a lidar com os números inteiros positivos. Bem, para qualquer número inteiro n, isto vai ser um número inteiro impar. Porque, seja qual for o número inteiro que escolhemos, ao multiplicar por 2, esta parte da expressão vai ser par. Mas depois, ao adicionar 1 ao resultado, iremos obter um número inteiro impar. E também se pode ver que isto aumenta sempre duas unidades à medida que n aumenta. ou seja, adicionamos 2 ao ir de um número inteiro impar para o número inteiro impar seguinte, que é exatamente o que está descrito aqui. Portanto, isto assim é bastante claro. Acabamos de utilizar um pouco de álgebra, um pouco do que sabemos sobre as igualdades polinomiais, para mostrar que a diferença entre os termos sucessivos desta sequência de quadrados de números inteiros, aqui, vai ser uma sequência crescente de números ímpares. 只有 Christmas, letra termos sucessivos deießen e apoi Scriptures para reno explicar para ver o número inteiro impar. E também se pode O que é isso?